Hoje tem pesquisa eleitoral e o município a ser analisado é Simões do Piauí e os números vão aparecer na sua tela. A primeira cartela é sobre a avaliação da atual gestão que é comandada pelo prefeito Zé Ulisses. Zé Ulisses é aprovado por quase 70% da população, mais especificamente 69%. Apenas 31% considera a gestão do prefeito não tão bem avaliada. Também temos a pesquisa de intenção de voto para o município. Nesse primeiro momento você vê os dados da pesquisa espontânea e alguns nomes são citados. Magno Dantas tem 54,25% das intenções de votos. Uma vantagem ampla se a gente comparar com Cleivan Coutinho que recebe 33,75% das intenções de votos. Zé Ulisses também é citado com 2,5%, Zé Solino 0,5% e o número de indecisos, aqueles que não sabem ou não opinaram, corresponde a menos de 9%. Ou seja, eleição lá já está quase decidida se acontecesse hoje. Pesquisa eleitoral também analisou um outro cenário. Nesse caso a gente confere os dados da estimulada, ou seja, os nomes são apresentados aos respondentes. Magno Dantas recebeu 58,25% da preferência do eleitorado. Continua com uma ampla vantagem. Cleivan Coutinho da oposição 36% apenas. Zé Solino 2,25%, não sabem ou não opinaram, 2,5%. Ou seja, Magno Dantas lidera a pesquisa e a disputa eleitoral de acordo com essa pesquisa que a gente acompanha hoje aí na tela. Tem uma outra pergunta, em quem você não votaria para prefeito de Simões? Ou seja, agora a gente analisa a taxa de rejeição dos candidatos. Cleivan Coutinho aparece à frente com 28,75%, ou seja, ele é rejeitado por 28,75% da população. Magno Dantas tem apenas 22,50%, Zé Solino 21,25%, não sabe ou não opinaram, 25,25% da população. Vamos conferir agora os dados, a ficha técnica da pesquisa de hoje. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Piauí Vox. O registro dela junto ao TCE é PI00641-2024. A data de realização dessa pesquisa foram dos dias 4 ao dia 5 de setembro de 2024 e a amostra de eleitores correspondeu a 396 pessoas. Esses foram os dados do cenário neste momento na cidade de Simões do Piauí e a gente ainda vai ter muita pesquisa a ser analisada no Conversa Franca.